E aí veio uma grande pancada na cabeça de todo mundo Que foi um crime que ocorreu em Ouro Preto É, esse aí até o pessoal não gosta de falar Porque foi um baque muito grande pro RPG Então é muito grande O mercado de RPG nunca mais chegou perto do que ele era no final da década de 90 Então vamos imaginar o cenário como estava antes Então tinha encontro internacional, tinha distribuição na banca Juntava-se 30, 40 mil pessoas no evento de RPG A gente tinha notícias de que aqui o encontro internacional batia pau a pau com a Gencom Então tinha propaganda da Coca-Cola, eles forneciam as mesas A prefeitura fornecia o espaço no Ibraquera, no Sesc, no Walmart Então estava uma coisa gigante Banco do Brasil pagava, no Rio de Janeiro teve a Bebetim Que era um evento de RPG patrocinado por um banco Então a gente tinha patrocinadores, então tudo sempre foi muito fácil Por esse, a gente sempre teve um apoio enorme dos patrocinadores Criou-se aquela ideia de que é um evento de RPG de graça A galera depois de 10 anos nisso se acostumou com a ideia A hora que acontece o assassinato, a coisa foi tão gigante Que o que aconteceu foi assim, o assassinato não teve absolutamente nada a ver com o RPG Eu sei porque, como a Diamond foi processada junto com a David não Eles foram processados e a gente foi processada, eu já chego nisso Então a gente pôs o detetive em volta Eu tinha amiga na época que estava lá que fez uma investigação por conta própria Inclusive eu tenho um amigo que ele morava na República Só que como estava de greve, ele foi embora, foi para Andradas E ele me contou que ele estava num carrinho de lanche, comendo lanche com um amigo E aí aparece, jogo da mortinha É, foi um negócio intenso E ele teve alguns jogos dele aprendidos E ele nunca foi indiciado, porque ele não estava lá, ele estava em outra cidade Não, eu acredito Mas aí ele falou, olha, o pessoal, foi uma confusão Quem não viveu isso, etc Eu fazia ciências sociais em Araraquara E eu sou de Poço de Caldas, né E foi em Ouro Preto Eu lembro que teve pessoas que me procuravam Ah, quer dizer que seus amigos foram... Eu falei, não, não, calma, não, não Porque foi uma desinformação, um pânico, a mídia Já tinha ocorrido um crime também em Teresópolis De Teresópolis também não tinha nada a ver com o RPG Era um doido, um cigano que matou, né A mídia divulga E aí tinha aquele preconceito E tinha jogadores de um lado que associaram uma coisa com a outra Tinha, porque, puta, eles vão dar entrevista O cara fala um monte de besteira E aí a mídia cai em cima matando, né Então já seria o segundo grande crime Sendo que nunca teve nenhum primeiro Mas esse aí foi especificamente ruim Porque o delegado que estava investigando ali Ele estava sendo investigado por coisa Um monte de crime ali Você tinha uns pastores de igreja evangélica Que estavam sendo investigados Uma cidade muito religiosa, né Bem, tinha o que queria se promover em cima disso Então esse babaca desse vereador Os grandes projetos dele eram pôr saco plástico Em revista Playboy Pôr e Bira E o cara enxergou ali a must Então ele se juntou com outro promotor Que adorava ficar proibido O Carmagedon e os videogames E aí os caras armaram um circo E pra completar a cereja do bolo Não teve absolutamente nada Naquela semana que aconteceu de útil Então a Globo não tinha o que fazer Eles foram pegando nas circunstâncias E falaram assim Pô, jogo da morte E aí essa porra foi pro fantástico no domingo E o resultado é que Eu não assisto televisão há milênios Segunda-feira de manhã Eu abro assim, tipo 500 mensagens Meu ICQ Louco Tudo Eu falo assim Meu, o que que aconteceu? E os caras tudo empolvorosa E aí a gente teve uma série de investigações E jornal e tal Então eu tenho tudo isso recortado Muitas das coisas estão escaneadas Estão no site da WIC que eu te pandei E a gente foi investigar E logo em seguida A gente e a Devito tomaram umas pauladas Que eles queriam proibir o RPG no Brasil E tirar de circulação o Vampiro e o Demônios A Divina Comédia E o GURPS Illuminati E ainda o GURPS Illuminati O GURPS Illuminati Que não tinha absolutamente nada A ver com a história Você percebe que era um negócio Completamente político Palhaçada mesmo E, putz, nesse período Eu aproveitei que eu nunca fui tanto Na televisão Porque como eu tava Os pedidos achavam os vídeos Eu devo ter ido, sei lá Eu umas 50 vezes Na TV Então aí eu acabei ficando Pop Vamos dizer assim Porque Eu apareci na Band Na Record Tinha que se defender, né? Tinha que defender Eu briguei com o delegado ao vivo Foi umas coisas meio barracão lá Então esse foi um período complexo E aí é o que eu chamo Que acabou a era de ouro do RPG E aí eu chamo que começou A era de declínio E a era de prata E aí nesse meio tempo O que que acontece? É só acompanhar Tudo é econômico Os patrocinadores Eles não queriam nem ver O nome de RPG pintado de ouro Na frente Então Coca-Cola Banco do Brasil Ninguém queria ter a marca Associado ao RPG do Diabo Então acabou Patrocínio pro evento de RPG Então os eventos de RPG Murcharam Era coisa de tipo 20 mil negros Mio As mães não deixavam As crianças irem Eu tenho milhares de e-mails De nego que rasgava A mãe rasgou meus livros de RPG Minha mãe põe fogo Nos meus livros de RPG Então foi uma caça As bruxas de verdade O pessoal das outras editores Costumam ficar pondo pano quente E tal Mas a coisa foi muito feia mesmo E principalmente Ele afetou no mercado De eventos E nesse meio tempo O mercado de anime Estava em disparada Então foi uma coisa Que aconteceu Meio um turbilhão ali junto Então o que que aconteceu? Enquanto os animes Estavam escalonando Os eventos de anime Começavam a atrair muita gente E aí você tem ali O primeiro anime Friends Os anime com Ainda estavam grandes Mas o anime Friends Foi o primeiro anime Friends Que pra mim marca É início dessa era Olha os camaradas Da era e falaram assim Porra Eu tô aqui Me lascando Não tenho patrocínio Não tenho cadeira Não tenho lugar Não tenho shopping Não tenho nada Pra fazer um evento Que os caras vão vir de graça Que ninguém quer pagar Pra fazer Esse hábito Do jogador Continua Ou Eu posso fazer um evento De anime Chamar uns dubladores Que vai ter 200 mil editorias Que vão querer Por stand E os caras Faziam um evento De anime Pra assistir vídeo Em telão Pra você ver Como não tinha internet Talvez quem esteja vendo Esse vídeo Não vai conseguir Entender a grandiosidade Do que era isso Mas você imagina Que nos eventos de anime A galera fechava escola E eles punham A sala de aula E eles punham Um telão E os caras Traziam em fita Ou CD gravado Você tinha lojinhas Na liberdade Que vendiam Eles legendavam E você comprava Aí dos DVD pirata Ou pegava Eu não lembro Não sei como é que faziam Eu nunca fui tão fã De anime assim Mas eles punham E a galera lotava A sala Pra assistir O episódio do Dragon Ball Do Naruto E os animes Que hoje são muito antigos Que na época Eram os Wall E os caras Cobravam 30, 40, 50, 60 reais Pra galera entrar Então dava uma grana gigante E aí nesse período Os eventos de anime Disparam E os eventos de RPG Morrem Alguns eventos de anime Sempre tentam colocar Mesas de RPG Mas a reclamação Sempre foi geral É muito barulhento É muito ruim A galera dispersa E ninguém meio que Vai ficar jogando Você não vai pagar 50 a pau Pra ir no evento Tem um bilhão de coisas Cosplay e tal Pra ficar as 4 horas Numa mesa Então aqui começa A Era de Prata Onde a gente meio que Tá tentando salvar Eu lembro Você falou Eu lembro Teve um evento No Arquidiocesano No Encontro Nacional Eu lembro que eu estava Estava indo Do metrô Pro Arqu E tinha pessoas De um evento De anime Que eu não lembro qual Distribuindo na porta Do Encontro Internacional Pra chamar Ao invés de ir No Encontro Internacional Pra ir no evento De anime Então Buscava uma tentativa Mas não Venha Venha com a gente E assim É claro que Hoje em dia Com a internet Com o Netflix Etc As pessoas até Não conseguiam entender Direito O que que era Você conseguir assistir Um anime Eu lembro Quando a Devir Trouxe O Encontro Internacional Episódios Não legendados De Kindred É Acho que foi no Quarto ou quinto Encontro Internacional Porque foi uma série De televisão Baseada no Vampiro A Máscara E ninguém tinha acesso Ninguém tinha acesso Então foi Eu lembro que O auditório Ficou lotado Porque todo mundo Queria assistir Todo mundo Queria Ver o auditório Hoje em dia Você baixa Você procura Você tem Torred Então Era uma outra relação Uma outra realidade Na verdade Uma outra realidade mesmo Mas aí Começa a Era de Prata Isso Muito também Distribuidor Parou De distribuir RPG Tinha dificuldade Principalmente Minas Gerais As distribuidoras Católicas Evangélicas Não pegavam mais RPG Colocar RPG em banca Já ficou mais complicado Para Daragão A Daima também A gente tinha colocado Anime RPG Nessa época Então anime RPG A gente fez 20 mil Vendeu 19 Quase praticamente Desgotado 20 mil livros Em banca Foi o último que a gente conseguiu A gente colocou Supers depois E depois Logo em seguida Teve um outro problema Que também afetou RPG Que é A distribuição Em banca de jornal Então a gente estaria Nesse ponto aqui A Dragão percebeu Que esse anime Estava sobrando Então você percebe Nitidamente Que existe um ponto Que a Dragão vira Onde eles começam A falar só de anime Tanto que a galera Mais velha da Dragão Começa a xingar o trio A ficar meio encrencado E é mais ou menos O mesmo período Onde eles Decidem fazer A Dragão 50 E fazer a Tormenta Que era Um especial Com todas as aventuras Que a galera Todos os colaboradores Fizeram Eles montaram ali Uma Não comecei a ser uma Coxa de retalhos É o nome Mas depois ele foi Sendo arrumado E tal Mas eles montaram Um universo Que seria o universo Das revistas da Dragão E o Tormenta Deu tão certo Que até hoje Vende bem Então foi um projeto Que foi sensacional E aí ele ficou Meio dividido Entre Vamos pegar Nosso próprio público E vamos pegar Mangá e animes E a galera Do GURPS Vampiro Shadowrun Shadowrun nessa época Já estava quase morto Quase extinto O GURPS Durou bastante tempo E a D&D Sempre foi a D&D Esses caras pararam De comprar da Dragão Então ficou Um outro núcleo E aí a gente tem Aquele ponto Que a gente conversou Antes da entrevista Que é o que é O mercado de RPG Muita gente fala assim O mercado de RPG Mas o que é Essa massa amorfa Que é o mercado de RPG Foi legal porque Com o Stranger Things Estreando A gente teve uma ideia A massa de mercado De RPG São esses molequinhos Então até então Quem jogava RPG A galera de 12 13 anos Que viu um Pokémon Viu um Naruto Viu um Dragon Ball Comprava uma Dragão Pô que legal Tinha os anúncios Do Peter Da Forbida Em Planeta Em toda Dragão Comprava os RPG Pô que legal Vou comprar o Gampus Vou comprar não sei o que Começava a jogar Então o seu núcleo Você joga Com os seus amigos Do colégio 13, 14, 15, 16, 17 18 anos Aí você para Fazer cursinho Você para lá E a galera Começa a jogar Não é mais toda semana Sábado e domingo E aí você passa Na faculdade E aí Um vai fazer direito Vai fazer engenharia Outro vai fazer enfermagem Outro vai fazer Agronomia Outro vai pra Umicamp Outro muda pro Rio O núcleo fragmenta A gente passou pesquisas Em encontros internacionais A gente viu Que esse número É 10% Então da galera Que para de jogar Quando entra na faculdade 10% retornam Em algum ponto Os outros 90% Puta Gostam de RPG Acham mal barato Jogariam Mas a vida atropela Portanto Esse mercado Ele tem que ser alimentado Todo mês Então você tem Várias curvas de camelo Chama E essas curvas Vão mantendo um fluxo Que era Um núcleo gigante De jogadores Acontece que A hora que a dragão Acaba A gente vai chegar nisso Mais um pouquinho Mais pra frente A hora que corta esse fluxo Você não tem mais Essa massa entrando E aí Chega depois de 3, 4 anos Que a dragão acabou A torneira secou Não tinha mais Jogadores Então vamos lá A gente estava em 2001 Nos animes A galera de anime Não é muito A praia do RPG Tem uma galera Que gosta Mas o grosso do anime Gosta de anime Mangá E eles vão Pra fazer isso E o RPG Sempre foi meio Um nicho Tanto que Um dos RPGs Que a gente mais Vendeu Foi justamente O anime Pra tentar Capturar essa Galera Depois a gente Fez o Super Também Pra tentar Pegar um público Novo Você tem Qualquer Qualquer Que Uma Uma Galera Pra Dentro E aí Aconteceu Um dos primeiros Problemas Que daria origem Ao fim Da dragão Que é O problema De distribuição Em banca De jornal Então existia A DINAP Que era uma Grande distribuidora E a SHNAGLE Que era Que quebrava o galho Pra gente Então SHNAGLE Distribuía Editoras pequenas Então o que que acontecia A gente fazia lá 20 mil RPG quests 20 mil animes 20 mil supers Jogava em banca Eles distribuíam Em grande São Paulo E interior Ficava ali um mês No mês seguinte Eles pegavam isso E distribuíam Pra Rio E Minas E Sudeste Depois recolhiam Aí eles distribuíam Pra Sul E Nordeste E depois recolhiam Que o senhor E distribuía pro Norte E depois retornava Pra São Paulo Nesse inteirinho Passava-se Mais ou menos 6, 7 meses E aí eles deixavam A gente mandar De novo pra São Paulo Numa segunda parte E aí fazia Todo o processo De novo A hora que a gente Voltava Já das 20 mil Original Tinha sei lá 5 mil 4 mil Porque vendeu tudo Eles deixavam A gente ainda Embalar de 2 a 2 Então é comum Quem era jogador Antigo da Dragão Ver que vendia Em banca Aqueles especiais Com duas revistas Encadernada E etc Isso era o que? Essa parte E depois de passar Essa parte A gente ainda pegava O que sobrava Tipo mil exemplares 2 mil Fazia uma capa extra E mandava Com uma outra capa Com uma edição especial De luxo E etc Isso era muito Mangazinho Todas as grandes editoras Faziam isso A JBC A Corrad Todos os que trabalhavam Com essa ideia Do mangá A hora que a DINAP Compra a Shinagini E acaba com essa mamata Um monte desses projetos Morreu Porque aí Pelas regras da DINAP Você tinha que fazer 20 mil a tiragem Não tinha como fazer menos Eles distribuíam pelo país inteiro Simultâneo Simultâneo Então assim Antigamente Eu vendia 10, 20 revistas Num público de São Paulo Enorme Depois Da DINAP Vinha duas Duas pra essa banca E aí Que Xeramobim do Sul Recebia duas Também Só que ninguém comprava lá Ninguém comprava Que Xeramobim do Norte Ninguém comprava Ninguém comprava Então a gente tinha Todas as lindas Em todas as bancas Mas nos casos As bancas Fora das lindas Capitais nem sabiam O que era E as grandes Revistarias Barra lojas De RPG Então recebiam Duas Três Então dava um desequilíbrio Então a hora que voltava Não vendia Você vendia o que? 15% 15, 20 Com sorte Então isso deu Um tapão em todo mundo Foi a época Que os super heróis Foram mudando Pra Panini A partir de agora Quem tá vendo Essa entrevista agora Vai ver que Você compra a revista De super herói E é tudo de luxo Tudo capa dura Colorido 60 pau Não tem mais jibizinho Então essa falta De jibizinho Era o que? Era a outra distribuição Os mangazinhos também É a mesma coisa Você não tem mais Esmangar em banca É tudo Agora edição de luxo Edição encadernada Edição isso Edição aquilo Então a galera A galera teve que se adaptar E a dragão também As vendas Também começaram A despencar Inclusive você começa A atingir outro público Porque se você tem Eu tenho 5 reais Pra gastar aqui Agora não Essa daqui custa 40 É o outro público Quem tá comprando Esses jibis hoje São os caras Que tinham 8 ou 9 anos Na época que a gente Tinha 8 ou 9 anos Então eles estão comprando Só relançamentos São as mesmas coisas Que eu lia Quando eu era moleque Só que agora é show Só que agora eu tenho dinheiro Então o que eles fizeram Foi pegar esse mercado E trazer pra cá Que é o que vai explicar Daqui a pouco A gente vai chegar nisso Que é a ascensão Dos board games Que é o mesmo mercado Então nesse momento A gente tava de novo Naquela negócio O RPG vai morrer Pelo amor de Deus Isso A gente sendo processado Pelo Ministério Público A batalha demorou anos E como foi? Isso daí Os argumentos Ah, eles anunciavam Que incentivavam a morte E aí tinha que proibir A tese era muito fraca Mas como era Do Ministério Público Então a gente teve Que ia chegar pra Brasília Então a gente conseguiu ganhar Não foi proibido O RPG no Brasil Mas eles instauraram Mas a gente teve Que por a censura Então a partir de então Tinha que mandar um livro Pra aprovação Pra ver Pra tal E colocar Aí atrasam Atrasa lançamento Atrasa lançamento Porque ele sempre Enrolava o máximo Que dava Então isso atrapalhava Muito lançamento E coisas Então tinham que contar Com isso Já tinha que contar Com tudo isso Então era um negócio Problemático As lojas de RPG Também miaram A sorte é que Muita loja de RPG Começou a vender card Então aonde o RPG Caia As lojas viraram Lojas de card games E Pokémon E tal Então pro comerciante Ele nos ferrou Ele só migrou o público Ainda tinha o RPG Mas o RPG Passava a ser Aquele ok Da loja Ele pegava E trabalhava Com card games Que era o que dava Realmente grana Um booster Que custava 15 reais Que era o mesmo preço De um livro De RPG E nesse meio tempo Também o que salvou O RPG de novo Foi a existência Das gráficas rápidas Então a partir Desse período Dois mil e pouquinho Você conseguia Entrar numa gráfica rápida E fazer 100 exemplares De uma tiragem Então por isso Que a gente tem Uma leva De jogos de RPG Que são todos No formato A5 Porque a galera Ia lá E fazia 100 E vendia E aquilo ali Era uma editora Só que pra quem Tá vendo um mercado Você comparar O cara que tá fazendo Ali 100 livros Pra vender Pros amigos Nos eventos Com Abril Diamond Devir Grow e tal Que faziam tiragens De 20 mil Pra distribuir Você vê que o mercado Não é a mesma coisa A gente não tá falando Na mesma realidade É onde surgem Os RPGs indies Então a galera Faz em casa Com os amigos A internet já tava Dando um salto Então você já consegue Achar os desenhistas Então o cara No Nordeste Desenha O cara em Minas Argumenta O outro faz as regras Você junta ali A gente faz 100 cópias Vendeu, vendeu Deu uns trocados Pra cada um Pagou a pinga Vamos fazer outro livro E aí você tem vários livros Então você consegue Ter uma quantidade Uma variedade Que também não tinha antes E aí entra muito Essa questão Da militância do jogador Os jogadores São sempre ali Então sempre tinha evento Em Sesc Sempre tinha evento Então os jogadores No mob que a gente é É um bicho ruim mesmo O RPGista Ele vai até o fim Inclusive o cara Publicar 100 livros Não vou ficar rico Não vou Mas eu quero Eu quero Por ego Pelo hobby Por isso Então o que acontece Foi que por um lado É bom Porque você teve Uma variedade gigantesca Por outro Isso causa uma ilusão De que porra Como tem um monte de livros Na verdade A gente está Com uma casquinha de ovo O RPG Até hoje Em dia Se você for Em alguma comunidade Mais afastada Em Minas E não sei o que E falar de RPG Os caras torcem o nariz Pô Semana passada Eles estavam falando Do O John Boudier Vai lançar o Terra Devastada Na Bienal Agora É jogo narrativo A Globo não põe RPG Então eles não falam E aí esses jogos indies Foram tocando o mercado Por ali A gente teve depois A quarta edição Que foi Do D&D Que foi uma pegada Mais de videogame Que parece que a galera Não curtiu mesmo E depois a quinta Agora que está Voltou Voltou Nos Classics E aí a gente entra No porra Mas onde é que está O mercado Onde é que compra E tal Com o final da Dragão Não tem mais Esse mercado De 12, 13, 14 anos Que está entrando Com o RPG Então você tem pouco Você tem que começar A caçar a jogadora Pegar os caras no laço Que falam Você quer aprender RPG É um negócio de militância Acho que essa é a palavra mesmo Aí você pergunta Mas para onde foram Esses moleques? Eles foram tudo Para o LoL Para o World of Warcraft Para o Ragnarok Para o Tibia E eles cresceram E passaram Os 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos Jogando jogos de videogame Online Então você tem que Tentar capturar Esses caras Para vir para o RPG Alguns veem Poucos Veem Só que eles trouxeram Um novo problema Para o RPG Que antigamente não tinha Que era aqueles Os machistas Os racistas Porque o ambiente do LoL Ele é muito escroto O ambiente do videogame E tal Ele é muito sinistro Ele é muito Você não está cara a cara Olho a olho Você não vê quem Você não está pouco Para ir para xingar E tal E esses caras São sem noção E dá uma noção também Dá uma sensação De impunidade E aí essa mentalidade Dos novos jogadores De RPG Também começou A ter uns movimentos Feministas Fudidos Peraí Que porra Essa não pode ser Um evento Que o cara está me xingando E aí começou A criar uma Treta sinistra Aí a gente chega Em que ponto Nós temos o crowdfunding Que agora deu Um grande fôlego De novo Mas a gente estava Num período Onde você olhava Em volta E falava Puta Eu acho Que não vai rolar mais Está muito ruim mesmo Esse foi o ponto Que a Boa parte das editoras Saiu Do mercado Depois algumas Começaram a voltar Com o board game E aí de novo Aconteceram coisas Em conjunto Para trazer Pô A RPG vai respirar De novo Então a internet Está ajudando mais A fazer os grupos E o financiamento Coletivo É uma coisa maravilhosa Então no financiamento Coletivo Você fala Eu vou Traduzir o jogo Tal Calf Tulo Pô Todo mundo Quer ter o Calf Tulo Aí eles anunciam Então eu vou explicar Também Vou ser didático A gente não sabe Quando que a pessoa Vai ver esse vídeo Financiamento coletivo É assim Eu falo Eu quero fazer um livro Ah Sobre borboletas E aí eu anuncio Ah Eu vou fazer um livro De borboletas Ele vai custar 50 reais Ele vai ter capa dura Eu preciso de 20 mil reais Para fazer E a galera vai Dar dinheiro Por esse site Ele vai gerenciar Se chegar nesse valor Todo mundo Eu recebo dinheiro Faço meu livro E dou para todo mundo Um livro Então ele atua Em parte como Uma pré-venda Em parte como Um agregador Então isso permitiu Que você tivesse Umas novas editoras Tipo a New Order Que está fazendo Um trabalho maravilhoso De trazer esses RPGs De filé minhoso Que eram aqueles RPGs Da década de 90 E 2000 Que todo mundo Sempre quis E nunca vieram Para o Brasil Mas você percebe Que mesmo esse mercado Ainda é pequeno Se você acompanhar Se você acompanhar Os grandes financiamentos Coletivos do RPG E tal Não deu 300 pessoas Então Eles fazem 200, 300 pessoas Juntam o dinheiro Imprimem o livro Mil cópias E acabou Não vai ter reimpressão Porque você não vai Conseguir outro tiro Entendeu Mas ele está indo Então No começo Pegou todos os jogos Que todo mundo quer Agora a gente já percebe Que isso aí também Já deu uma queda Nos últimos financiamentos Que a gente tem visto Os caras Às vezes não estão conseguindo Nem chegar lá Então nesse mercado Muitas dessas editoras Migraram Para os jogos de tabuleiro Muitas dessas editoras Muitas dessas editoras Abertura